A entrada é convidativa e demonstra toda a leveza dos artigos de quatro mulheres ceramistas. O trabalho com argila levado a fornos de alta temperatura resulta em peças significativas. Na mistura ainda se leva um pouco da bagagem de cada uma dessas mulheres. A Raquel tem um apreço com as plantas. Daí surgiu a ideia de produzir peças que relacionem a antiga profissão, paisagista. Eu tive uma empresa toscana e criei uma intimidade maior nesse período. Comecei a viajar buscando peças para a minha loja. E o que saltava aos olhos era o trabalho com argilas, o trabalho de cerâmica que eu comecei a apreciar mais. E comecei a garimpar peças bonitinhas para levar e criei um gosto. Conheci as peças da Bia Medeiros nessa trajetória. Fiquei encantada com as coisas delas. A natureza, pássaros, árvores, plantas são retratadas nas peças produzidas pela Raquel. Artigos quase todos vendidos para decoração de ambientes leves. Já a Olga tem uma vida paralela com a arte. Pediatra e ceramista nas horas vagas, as peças da artista foram desenvolvidas relacionando aos ambientes do mar. O fundo do mar sempre me atraiu e eu sou mergulhadora. Então eu coloquei a minha visão do fundo do mar. Quer dizer, praticamente impossível mostrar exatamente o que eu vejo lá embaixo. Mas assim, aquele movimento das ondas, os peixes, aquelas cores, os corais, essa maravilha que é o fundo do mar. E como Minas Gerais não tem mar e nem sempre eu posso mergulhar, então assim, é uma distração, é um hobby. É um momento meu, que é longe do meu trabalho. Eu sou pediatra, coisa que não tem nada a ver muito com a outra. Mas assim, é relaxante. O contato com criança e com a arte permite que a Olga relacione os dois afetos. Medusas, que lembram meus pacientes. O peixinho azul tem uma cauda que parece um babadinho de calcinha de bebê. Então eu falei, nossa, mas é isso mesmo. Então assim, uma coisa se mistura com a outra e é gostoso. Já as peças da Luciana demonstram toda a sua personalidade. A ceramista trocou os desenhos da arquitetura para se arriscar nos traços com a argila. Você está lidando com a terra. A argila, antes de queimar, é uma matéria muito gostosa de você mexer. Então ela te dá uma sensação boa. Você descarrega a energia. É muito gostoso mexer com a argila. E depois você vai, a parte criativa, a parte artística que a gente vai desenvolvendo com os anos, com o passar do tempo, vai te dando um prazer de você ver a peça pronta na hora que você tira do forno. Porque o forno também é quase uma surpresa quando a gente abre ele. Ele é um forno muito potente, vai a 1.200 graus. Então as peças quase que derretem lá dentro, de tão quente que fica. E na hora que você tira, que elas vêm com esse vidrado, que é o esmalte, é uma surpresa, é uma delícia abrir o forno. É muito gostoso, sabe? Um espaço agradável, carregado de boas histórias e energia. E aí